Vamos abrir o livro de Deus, inicialmente em Eclesiastes, no capítulo de número 9 e o versículo de número 8. Todos podem ficar como estão, fica à vontade. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Está escrito assim. Em todo o tempo, sejam alvos os teus vestidos, ou veste, roupa, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém. Se quiserem, pode tomar assento, esteja à vontade. Este texto inicial que nós lemos, depois nós vamos aplicar esta passagem para o nosso tempo, no Novo Testamento, na Nova Aliança, onde fomos alcançados por Cristo, que nós vamos compreender de maneira melhor. Mas, inicialmente, está falando aqui sobre dois aspectos. Quando fala das roupas alvas, roupas brancas, na parte de A do versículo, e na segunda parte falando sobre o óleo na cabeça. O óleo aqui fala sobre a parte espiritual da vida do ser humano. Devido ao tempo que é curto, e há muita coisa aqui para nós meditarmos e aprendermos, eu vou ficar com a primeira parte hoje. Num outro momento, vamos falar da parte espiritual no centro da nossa meditação. Mas, na primeira parte, está falando sobre essas roupas alvas, vestes brancas, limpas, que fazem diferença. Os irmãos, observem que, quando nós estamos vestidos com roupas de qualquer cor, se a gente tiver passado em algum lugar que tenha poeira, ou espirre alguma lama, como na época de chuva a gente, às vezes, é sujeito a levar na rua um respingado de lama, ou, nesse tempo seco, passarmos em lugares que tem poeira, roupas de diversas coisas, mas, quando nós estamos usando hoje, a poeira, ou respingo de lama, de barro, dificilmente aparecerá, dificilmente vai ser percebido. Mas, quando nós estamos com roupas alvas, roupas brancas, e eu gosto muito, pessoalmente, gosto muito de roupa branca, e até uso poucas vezes, devido à dificuldade de mantê-la limpa durante todo o dia, eu uso mais à noite, quando a gente vai em um lugar específico, e assim por diante. Mas, observe que a roupa branca, qualquer um pequeno detalhe, uma poeira, um respingo, aparece, não é verdade? E note bem, que a nossa vida, diante de Deus, é comparada com essa roupa branca. Por que, pastor Lindomar? Porque, nessa palavra profética, quando a gente vai seguindo, uma linha de hermenêutica, uma linha de interpretação, uma linha que a gente pega um versículo, pega todo o texto, e vai seguindo toda a linha, que a Bíblia, o livro de Deus, foi escrito, e não deixa sem ponta, não deixa nada solto, nós vamos chegar, lá em Mateus 5, que a palavra de Deus é completa, perfeita. Ela não começa e termina, sem passar tudo que ela precisa passar. Se a gente estudar esse livro de maneira completa, nós vamos ser instruídos em todas as áreas da nossa vida, e o melhor de tudo, além de encontrarmos sabedoria e conhecimento para termos sucesso aqui na vida secular, em todos os sentidos, no trabalho, no relacionamento social, familiar, no casamento, no namoro, no profissional, na administração financeira, etc. Ainda vamos encontrar o caminho mais importante que um ser humano precisa encontrar, e a maioria ainda não encontrou, e que com dinheiro não se pode comprar. É o caminho da salvação, o caminho de ir ao passar para a eternidade, que todos nós vamos passar um dia, sabemos que nós estaremos indo para um lugar melhor. O irmão Lúcio, na sua participação, leu o Evangelho do Nosso Salvador, escrito pelo evangelista João, capítulo 14, até o versículo 6, e no versículo 6, Jesus diz que ele, ele não diz que ele é um caminho, ele diz que ele é o caminho. É um caminho só para a salvação, é único. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa instrução, nós vamos encontrar até o caminho para perdão do nosso secado. para o livramento do inferno e para a salvação eterna em Cristo. Então, esse texto falou sobre vestes brancas, vestes alvas, a nossa vida espiritual com Deus, e aponta para Mateus 5, os que puderem, abre aí Mateus, capítulo 5, e acompanhe comigo aí o versículo de número 13, que está escrito assim, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípito, com que se há de salgar? Para nada mais presta, se não para ser lançado fora e pisado pelos homens. Aqui, homem significa humanidade, no original. Então, na primeira afirmativa aí, do versículo 3, vós sois o sal da terra. É interessante observarmos a palavra de Deus e os ensinos do nosso Salvador, que nada do que ele usou como exemplo foi assim à toa ou foi assim jogado no vento. Quando a gente para para meditar e observar, a gente percebe que tem um grande significado para a nossa vida no dia a dia, que nós podemos aprender muito com o que Jesus usou para ensinar com as parábolas. Quando ele nos comparou com o sal, observe que lá na primeira leitura fala sobre vestes brancas e alvas, vestes diferentes, vestes brancas que destacam, vestes brancas que fazem a diferença. Aqui ele está dizendo que nós somos sal da terra. Devemos ser sal da terra. E note, eu parei para observar, e os irmãos são inteligentes e são observadores também, percebam, sal é branco em qualquer lugar do mundo. O sal que a gente usa aqui no Brasil, mesmo sendo considerado um país de terceiro mundo, o sal é branco. Mas se a gente for para os Estados Unidos, um país financeiramente muito mais rico que o Brasil. Bellicamente, no seu poder de exército, muito mais poderoso. De maneira intelectual, também superior, segundo as pesquisas, porque as faculdades de lá têm um ensino mais profundo e forma líderes. e não como a maioria das faculdades no Brasil formam pessoas para serem lideradas. As faculdades do primeiro mundo formam seus alunos para serem líderes. Mas lá também o sal é branco. Se nós formos para o Japão, um país que de tecnologia se destaca no mundo inteiro, o sal lá também é branco. e o efeito do sal e o motivo para o qual o sal é usado é o mesmo também aqui, onde eles chamam de terceiro mundo. Na África, onde as pessoas, ainda hoje, durante esse momento, há pessoas morrendo de fome, também o sal lá é usado. Com o mesmo objetivo. Daqui, do lugar mais pobre e do lugar mais rico. O que isso faz diferença? Em que isso faz diferença para nossas vidas? E nós devemos estar atentos porque o nosso Salvador nos comparou ao sal. O sal é para temperar. O sal é para dar equilíbrio no alimento. Mas podemos pegar o alimento mais gostoso, mais saboroso. Podemos ir no melhor restaurante aqui de Goiânia, do Brasil ou do mundo. E se não for fornecido para o chefe de cozinha o sal, quando servir-se o prato, nenhuma das mulheres aqui que entende também de cozinha e que quando são convidadas por nós, os maridos, para ir a um restaurante, para sairmos de vez em quando, seja para comemorar uma data festiva ou aquela saída básica que todo casal deve fazer pelo menos uma vez por mês, para namorar, para conversar, que o casamento não pode acabar com o namoro. O namoro deve continuar e melhorar depois do casamento. É assim que a palavra de Deus nos instrui. Então as irmãs que são mais entendidas do que nós de cozinha vão perceber logo na primeira garfada. Essa comida não está boa. Por quê? Porque está faltando sal. E depois, quando nós também experimentarmos, nós vamos perceber, mesmo sendo a melhor carne, mesmo sendo a melhor comida, se não tiver o sal para temperar, para dar o equilíbrio, não estará completo, não estará bom. De outra forma, também, o sal é usado para fazer a diferença. O sal, em qualquer lugar, ele é aplicado e usado como, como foi nos ensinado, como um tempero que faz a diferença. e o sal, em qualquer lugar que ele for colocado, ele não é influenciado, ele não é coberto pelos outros ingredientes. Você pode colocar salsinha, você pode colocar cebola, pode colocar quento, pode colocar agrião, pode colocar todos os tipos de especiaria que melhora a comida, que dá sabor, hum, e é muito gostoso. Mas o sal sempre destaca. Nenhum dos outros temperos cobre o efeito do sal. O sal sempre se destaca. O sal não é influenciado pelos outros alimentos. Ele influencia, aplicando para mim e para a sua vida. Nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas conhecedoras do Evangelho, esta é a nossa missão diante da humanidade. Fazer a diferença. E como que essa diferença pode ser feita de maneira prática, simples e objetiva, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa parentela, melhorar sempre, nós precisamos seguir o que o nosso Salvador orientou para nós fazermos o que Ele diz que faz a diferença. Durante muitos anos, os líderes de onde a gente ouvia falar acerca da Palavra de Deus, tanto os padres quanto pastores e outros líderes, por falta de conhecimento profundo do Livro de Deus, do Projeto de Deus, e alguns por covardia, eles sabiam, mas não queriam ensinar as pessoas, de medo das pessoas saírem do controle das suas mãos, das suas rédeas, e é um grande equívoco, porque um líder que conduz pessoas aos céus, que orienta e ensina as pessoas acerca da Palavra de Deus, ele não deve querer as pessoas, esse sal que faz a diferença, ele não deve querer as pessoas perto dele de medo, ele não deve querer essas pessoas perto dele por pressão, não deve querer as pessoas perto dele fechando a porteira, trancando o cadeado, não, é bom as pessoas estarem perto da gente por amor, porque sente bem, porque gosta, porque sente que o que está sendo ensinado está sendo vivido também pelo líder, que o que está sendo orientado faz diferença realmente para a vida das famílias, mas que as famílias são livres, as famílias não são escravas, as pessoas são livres para ir e vir, assim é bom ter as pessoas perto de nós, mas houve esse erro e muitos dos meus colegas que ensinam a palavra ensinavam de maneira distorcida para manter as pessoas perto deles, de medo e outros por não conhecer ensinavam de maneira equivocada e eu quero esclarecer isso um pouco para os irmãos aqui, para todos presentes, porque vai fazer diferença para a nossa vida e para a vida das pessoas que a gente ama, pessoas da nossa família, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, porque o que é pecado e o que separa o ser humano de Deus não é o que as pessoas dizem só, é preciso averiguar, é preciso observar se o que está sendo dito e ensinado se confere com o que está escrito, pecado e o que separa o ser humano de Deus é o que está escrito no livro no livro de Deus não é o que as pessoas inventaram por exemplo até um passado recente nos anos 80 eu me lembro muito bem disso porque eu fui criado numa família assim com meus pais com a maior boa vontade que nos ama me ama e me ama meus irmãos somos cinco na maior boa vontade de ensinar e pensando que estava fazendo o certo mas sem conhecer aqui sem conferir o que estava sendo ensinado nos proibiram naquela ocasião de ter uma TV em casa porque o líder falou que era pecado depois anos depois aquele próprio líder tinha TV na casa dele disseram que era pecado mulher andar de bicicleta homem usar barba como eu uso disseram que era pecado mulher usar calça disseram que era pecado mulher se maquiar disseram que era pecado mulher fazer higiene pessoal se depilar disseram que era pecado homem usar bermuda disseram que era pecado homem praticar esporte disseram que era pecado uma pessoa ir à praia, entre tantas coisas parecidas com essas ou piores, e isso se dependesse desses líderes, alguns porque não conheciam e estavam apenas como piolho, andando pela cabeça dos outros, o que que piolho faz? Piolho anda pela cabeça dos outros, eles estavam só repetindo o que falavam para ele, sem conferir se estava assim, no livro de Deus, na palavra de Deus, principalmente no novo testamento, que é a aliança onde nós fomos alcançados, na graça, a salvação se manifestou no novo testamento através de Cristo, e outros, como eu disse, repito, por covardia, porque queria manter as pessoas sob controle, então não abriu o jogo e ensinava como está, então vamos observar e lembrar sempre, pecado e o que nos separa de Deus, não é só o que as pessoas dizem, vamos ouvir o que estão dizendo e vamos conferir se está escrito assim, nós temos um grande privilégio no Brasil, porque todos nós podemos ter uma Bíblia, todos nós podemos ter, examinar, há muitos países ainda hoje, como uma das Coreias, como na Índia, como na China, entre outros países, que não se pode, irmão Lúcio, ter o livro de Deus na mão com essa liberdade, para chegar um livro sagrado desse lá, é preciso alguém arriscar a vida fazendo um contrabando, a pessoa tem que se dispôr a ser criminoso, naquele país, quem conduz uma Bíblia para distribuir para as pessoas, ou seja, para vender, quem leva para aquele país é considerado um criminoso, um contrabandista, e algumas pessoas se arriscam a vida para isso, e nós temos o privilégio de ter aqui, examinar e conhecermos, agora note bem, o que nos separa, e o que faz mal, e que nós somos chamados a fazer a diferença, como o sal da terra, vamos abrir aí o livro de Deus, e Marcos capítulo de número 7, nós vamos perceber, do contrário, que muita gente nos falaram, e que ainda, infelizmente, algumas pessoas ainda falam, você não pode estar congregando por causa disso e daquilo, tu não pode estar conosco por causa disso e disso e daquilo, tua esposa não pode vir porque ela ainda faz isso, teu esposo não pode vir porque ainda faz aquilo, teu filho, e assim por diante, aponta o dedo, acusa e coloca um fardo pesado sobre as pessoas, e muitos desses impedem as pessoas, ainda hoje, como impediram no passado, de estar servindo a Deus, de estar no caminho do céu, de estar melhorando a sua vida, a sua família, o seu casamento, e assim por diante, porque a instrução de Deus só melhora a minha vida, só melhora a sua vida, só melhora o seu casamento, só melhora o seu relacionamento, o projeto de Deus, como está escrito, o que às vezes atrapalha é o que alguns de nós, seres humanos, inventam, e quando a gente inventa, dá errado, porque a receita dele é que é perfeita, quem entende de ser humano melhor é o nosso criador, não somos nós, quem fez o ser humano foi ele, observe que quando a gente compra um eletrodoméstico um carro, um caminhão, ei Malia, Malia, que entende de caminhão, com o seu companheiro, compra um caminhão, um veículo, seja um objeto pequeno, numa loja, um eletrodoméstico, micro-ondas, ou um caminhão, uma supermáquina, vem um manual, vem um manual, e nós podemos ir no melhor mecânico de caminhão, que é o trabalho da Irmali e do seu companheiro, ou podemos ir no melhor técnico, que conserta os aparelhos da nossa casa, o melhor entendido de Goiânia, ele sabe muito, mas existe um que sabe mais que ele, sabe quem? O que fabricou aquele eletroeletrônico, o que fabricou o caminhão, sabe mais do que é o melhor mecânico, e assim é o ser humano em relação a Deus, os psicólogos podem nos ajudar, pode, mas tem um que pode mais, os analistas podem nos ajudar, pode, mas tem um que pode mais, os médicos podem nos ajudar, pode, mas tem um que pode mais, aquele que fez o ser humano, Deus, o Criador dos céus e da terra, e ele deixou esse manual aqui, a Bíblia Sagrada, e aqui tem instrução para a nossa vida em todas as áreas, ele sabe mais e melhor de todo o que nós precisamos. Então vamos agora entender essa diferença que o sal faz, o ser humano que é salvo, um homem cristão, uma mulher cristã, sincero e verdadeiro, não que inventaram por aí, ainda inventa que é pecado, não do que eles dizem que é, é segundo está escrito, é assim que nós devemos viver, ensinar para os nossos amados e passar adiante, porque assim nós estaremos colocando no ombro das pessoas o que o nosso Salvador disse em Mateus 12 e 28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tomai sobre si o meu fardo, que é leve e suave. O fardo de Cristo tem jeito de carregar, a instrução de Cristo tem jeito que as pessoas querem, a maioria quer, agora o que é invenção, as pessoas não querem, porque as pessoas são inteligentes, não é todo mundo que é tolo, que é tapado, as pessoas percebem, então vamos lá, Marcos 7, aí a partir do versículo de número... versículo 14 a seguir, veja aí como é que o nosso Salvador está ensinando, se chamando outra vez a multidão, veja que tinha uma multidão sendo questionada e havia dúvidas nessa multidão, e eles precisavam saber, havia uma discussão entre o sistema religioso da época, e o que eles estavam ensinando e falando que era pecado, e o que realmente é, o que contamina o ser humano, tinha essa discussão, o que contamina, o que não contamina, aí ele vai ensinar. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvir-me todos vós, e compreendei, nada há de fora do homem, que entrando nele, homem aqui, significa o ser humano, é no geral, humanidade, nada há fora do homem, do ser humano, que entrando nele, possa o contaminar, mas o que sai dele, isso contamina o homem, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos interrogaram, o interrogou dizendo, acerca daquela parábola, perguntando, o que significava, então o nosso Salvador disse, assim também vós, que estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem, no ser humano, não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e depois é lançado fora, ficando puras, todas as coisas, ou seja, o corpo fica puro. E dizia, o que sai do ser humano, isso contamina o ser humano, porque do interior do coração, do ser humano, sai. Agora ele vai começar a falar o que que contamina, o que que faz mal, o que que é pecado. Observe bem a diferença entre o nosso Salvador, o nosso Criador, está dizendo que faz mal, que estraga a minha vida, a sua vida, o nosso casamento, a nossa família, o nosso trabalho. Observe que é ele que vai falar agora, é ele que vai ensinar. Não é um pastor, colega meu, não é um padre, amigo meu, tem amigo padre, como padre Marcelo Barro, meu amigo, ser humano excelente. Mas quem está falando agora não é um padre, não é um pastor, não. É o que está acima de todos nós. É o que morreu no Calvário por nós, é o que criou a nossa vida. É ele que sabe tudo o que é melhor e o que não é para nós. Então veja aí, versículo 21. Porque do interior do coração dos seres humanos, sai os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Olha o versículo 23. Ele deu a lista do que faz mal e que contamina o ser humano. E agora olha no 23. Todos estes males, ou em outra tradução, todas essas coisas, procedem de dentro e contamina o ser humano. Quem já ouviu uma outra passagem que diz, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus 7,20, o nosso Salvador, disse assim, pelos frutos os conhecereis. As pessoas me conhecem, não é pela minha roupa, não é pela minha aparência. Não é a roupa que é o principal. A roupa é um problema da moça e do moço, enquanto for menor, com o pai e com a mãe. É eles que entendem o tipo de roupa que eles vão usar e que eles podem comprar. Um homem casado e a mulher casada é uma questão dos dois. A orientação do livro de Deus, aqui no Novo Testamento, Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 32, diz assim, o homem solteiro viva para agradar a Deus e o casado para agradar a esposa. Para a mulher está escrito assim, no mesmo texto, a mulher solteira viva para cuidar nas coisas do Senhor e como agradá-lo e a casada para agradar o marido. Veja que na questão do casamento, essa área, nem pastor e nem um professor, ninguém vai dar pitaco no meio. O casal se entende porque a orientação é um agradar o outro. Agora veja que nessa lista aqui está muito diferente do que nos ensinaram e que tiraram muito dos nossos filhos, netos, amigos, pessoas queridas, tiraram do lugar que nos ensinaram a chamar de igreja, o templo onde a gente reúne. Nós já vamos aprender também que o templo onde a gente reúne não é a igreja. A igreja somos nós. Igreja não é onde vamos. Igreja é o que somos. A igreja é composta por homens e mulheres, pecadores, porém arrependidos e reconciliados com Deus em Cristo. Isso é a igreja, composta de gente, que é o corpo de Cristo do qual ele é a cabeça, que é a noiva de Cristo, como está escrito, que ele é o noivo. E um dia vai haver o casamento, quando ele arrebatar a igreja e juntos os nossos irmãos que já passaram para a eternidade. Vão ressuscitar, como está em Apocalipse 19, 9. As boldas do cordeiro. Então note bem, isso aqui é que faz mal. Isso aqui, sim, é que nós devemos ter cuidado, afastado da nossa vida, da nossa família. E não besterol e invenção que ainda estão fazendo por aí. Por quê? Se a gente analisar uma pessoa que é mentirosa, ela faz mal para muita gente. Uma pessoa mentirosa, ela não faz mal só para ela, ela faz mal para todos que estão em volta dela. Está aqui. Uma pessoa invejosa, é horrível conviver com uma pessoa invejosa. Sabe o que é uma das características principais de uma pessoa invejosa? Não é que ela não queira que o outro tenha alguma coisa. É que ela fica infeliz, ela fica indignada da outra pessoa também conquistar algo bom. Não é que ela quer tomar o do outro. Por exemplo, eu tenho uma casa, eu tenho duas, eu tenho um caminhão, dois, eu tenho dez televisões, eu tenho uma fazenda. Não é que ela quer tomar para ficar... Não. É porque ela não quer que o outro tenha também... É uma coisa assim que a alegria do outro forma tristeza. Isso é característica de uma pessoa invejosa. Ela não se alegra de sua alegria, Mani. Às vezes uma pessoa invejosa até chora com a gente. Lágrimas de crocodilo, já viu? Chora. Faz de conta que chora, mas na hora da sua alegria, na hora da vitória das mandalas, na hora que as mandalas estiver comemorando nela, faz bico e fica arranjando os dentes. Inveja. Então é outra coisa que contamina o ser humano. Muito obrigado, servo de Deus. Estava precisando dessa água. Outra coisa. Adultério. Adultério é uma das coisas que é pecado e contamina o ser humano. Quem é que gosta de ser traído? Ninguém gosta de ser traído. Está aqui, faz mal. Nenhum homem gosta, nem a mulher gosta. Ninguém gosta de ser traído. O que é adultério? É adultério é uma relação íntima, extraconjugal. Um homem, uma mulher casada que tem um caso íntimo, uma relação sexual fora do casamento adultério. Traição. Ninguém gosta. Está aqui, faz mal, contamina. Também faz mal e está nessa lista as pessoas que cometem homicídios, pessoas que matam. Ninguém gosta de uma pessoa que mata. Uma pessoa que arma, mostra o outro e assim por diante. Então essa lista aqui, meus irmãos, realmente é o que faz mal que separa o ser humano. Não temos tempo para ir a fundo em cada uma. Mas note, ponha isso na sua mente, no seu coração. O que está escrito é que separa. O que o nosso Salvador diz que separa é o que separa. Por quê? Porque faz mal para nós. Tudo que faz mal para nós, contamina e prejudica. Agora, o fato da pessoa se arrumar, da pessoa querer ficar mais bonita, mais bonita, da pessoa querer fazer um esporte, melhorar a sua saúde, passear, quem pode ir na praia, vai ser bom para cá. Vai ser bom para cá. Eu podia ir uma vez. Vai ser bom para cá, né, meu bem? Ficando lá uma semana, conseguindo ir uma vez na vida para conhecer o mar. Bom demais. Se tivesse jeito, eu ia de novo. Agora vai dizer que é pecado. É pecado a mulher ir no salão, se arrumar e falar, aleluia, meu bem, essa bonita e mais bonita. Meu Deus. Tudo é meu. Tudo é meu, meu bem. Aleluia. Linda. O homem se arrumar com a roupa elegante e tal, um perfume cheiroso. Se gostar de usar barba, usar barba, serradinha. Se não gostar, tira tudo. E, meu bem, esse homem, sim, viu? Tudo é meu. Tira o olho, você é meu. Cuida do seu. Cuida da sua. Vai falar que isso é pecado, rapaz. Aonde? Invenções. Isso, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo que isso é ensinamento de demônios. O que é ensinamento de demônios, pastor, Lindomar? Ensinar algo dizendo que é pecado e que não está escrito aqui no Novo Testamento. Dizer que é pecado. Ensinamento de demônios. A apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. E chegaria tempo que as pessoas dariam ouvido a isso. E estão dando ouvido. E por causa disso, há muitos que sofrem. Quantas pessoas hoje não estão sofrendo porque os filhos e as filhas foram jogados fora da congregação, do templo onde a gente reúne como igreja. Quantas pessoas foram jogadas fora por causa de líder, sem amor, sem compromisso com a palavra. Quantas moças e rapazes foram jogados fora. Quantos casais foram jogados fora. E vão prestar conta caríssimo diante de Deus. Porque nós como líder só podemos e devemos pregar o que está escrito aqui na palavra de Deus. Está escrito assim, aquele que tirar, será tirado dele o direito de entrar lá no paraíso. E aquele que aumentar, vai ser aumentado sobre ele as pragas e o castigo. Então é muito sério. Então eu tenho uma liberdade muito grande, um privilégio. E posso pôr minha cabeça no travesseiro toda noite. Como diz papai, meu filho, a melhor coisa que tem para um ser humano, para um homem, para uma mulher, é a noite. Depois do dia de trabalho. Mesmo que esteja o corpo cansado, dolorido. É poder pôr a cabecinha no travesseiro e dormir em paz, sem peso de consciência. É verdade. Salmo 4, versículo 8, está escrito. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Isso é o sono do justo. Sabe quem pode ter sono? Quem não engana as pessoas. Sabe quem pode ter esse sono? Quem não inventa fardo e pecado para jogar em cima dos outros. Quem fala a verdade para as pessoas. É sincero com o seu marido, com a sua esposa, com os seus amigos, com os seus irmãos. Isso, consciência tranquila, vai ser bom para cá, irmão Lúcio. Que maravilha. E eu quero terminar dizendo o final da lista, que é sempre importante quem já conhece lembrar. E quem não conhece ficar conhecendo, porque vai fazer diferença para a sua vida, para a minha, para todas as pessoas que a gente ama. E a nossa vida só vai melhorar quanto mais a nossa vida aqui a gente enquadrar na palavra de Deus, no projeto de Deus. Porque ninguém entende mais de ser humano do que Deus, porque foi Ele que nos fez. E o manual dEle está aqui. Acima de todos os entendidos da medicina, da psicologia, que podem nos ajudar, que são importantes. Tem o lugar deles. Mas aqui é mais. Veja aí a lista. Nós começamos lá em Marcos 7, 14 a seguir. E agora aqui nós vamos falar o restante da lista. Algumas coisas vão repetir aqui. E outras estão aqui que não está lá. Tirando isso aqui. E o que nós falamos lá. Levante a sua cabeça. Fique tranquilo, fique tranquila. Não deixe ninguém apontar o dedo no seu nariz e te acusar. Não deixe ninguém tirar alguém da sua família ou tudo o caminho. De congregar, de estar alegre, de estar feliz, de servir a Deus. Mesmo com as nossas limitações, que ainda somos. Eu sou pastor e continuo limitado. Eu sou pastor e ainda peco todo dia. Estou sujeito a pecar, a errar. Qual que é a diferença desse sal da terra que nós começamos a falar no início? O que faz a diferença é estarmos dispostos, mesmo com as nossas limitações, aprender a cada dia, com os nossos erros, para não repeti-los. Essa é a diferença do homem e mulher, sal da terra, dos outros. Não é que a gente não vai errar mais. Não é que a gente vai ser santão e final, mas agora eu estou melhor que todo mundo. Agora eu estou crente, sou evangélico, agora eu estou por cima, agora eu estou podendo. Nada disso. Nada disso. O sal que faz a diferença, por essa palavra é, nós vamos aprender com os nossos erros. Não repeti-los, seguir em frente, ajudando primeiros de casa, depois todos que a gente puder, no nosso ciclo de amizade. É assim que a palavra de Deus nos orienta. E não ficar de juiz, apontando o dedo, acusando e mandando o povo para o inferno, não. A palavra vai construindo um caráter novo em nós. Como um dia foi comigo, está sendo com os irmãos e assim por diante. Venha da maneira que tu estiver. Chame os que tu conheces da maneira que estiver. Jesus chamou pessoas cansadas e oprimidas. Fala de pessoas que têm limitações. Pessoas que têm falhas como nós. Depois com a palavra a gente vai aprendendo e a gente vai melhorando. De acordo com a palavra. E a gente vai percebendo que isso que nós vamos ler aqui agora, para tirar isso da nossa vida, como tirar o que nós lemos antes lá em Marcos 7, quem ganha é a gente. É só benefício para nós. Então vamos lá. Apocalipse, o último livro aí da Escritura Sagrada. Lá no finalzinho, Apocalipse, capítulo 22, versículo 15 e 21, verso 8. Está escrito assim. 22, 15, primeiro e depois 21, 8. Ficarão de fora. De fora de onde? Do céu. Ficarão de fora. Os cães. Quem são os cães? Os cães, entre outras passagens, está em Isaías, capítulo 56, versículo 11. Os cães são falsos líderes. Que ao invés de ensinar, como nós já dissemos antes, ensinar a verdade, ensinar como está escrito, não ensina como está escrito para as pessoas se sentirem livres, libertas, sentirem a vontade para servir a Deus, melhorar a cada dia e estender para outras pessoas. Eles são cães. Cães gulosos. Está lá em Apocalipse, em Isaías 56, 11, entre outras passagens. Ficarão de fora os cães, os falsos líderes, falsos pastores, falsos padres, pessoas que ao invés de ensinar a verdade, viver como está escrito, não fazem isso. Ficarão de fora também os feiticeiros. Ficarão de fora também os que prostituem. Ficarão de fora também os homicidas. Ficarão de fora também os idólatras. Ficarão de fora também qualquer que ama ou comete a mentira. Pessoas que é mentiroso ou pessoas que apoia quem é mentiroso, quem apoia, quem engana. 21, verso 8, continua e termina a lista. Ficarão de fora também os tímidos. Tímido aqui no original significa covarde. Pessoas covardes. Que arma pelas suas costas. Que arma laço. Para te pegar quando você não está esperando. Sem chance de defesa. Covardes ficarão de fora. Ficarão de fora também os incrédulos. Ficarão de fora os abomináveis. Pessoas que praticam a abominação. O que está escrito no livro de Deus que é a abominação, eles praticam. Como por exemplo, o homossexualismo. A prática do homossexualismo. Mulher com mulher e homem com homem. Está escrito que há abominação. Ficarão de fora também os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. Todos estes, a sua parte, será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, note bem que o que separa o ser humano de Deus é isso que nós lemos. E essas coisas, nada delas fazem bem para a gente. Ninguém de nós, nenhum de nós quer isso aqui para a sua família. Nenhum de nós quer isso para a esposa, para o marido, para o filho. Tudo que nós aplicarmos isso aqui na nossa vida, nós só temos a ganhar. Porque Deus não tem tempo para ficar perdendo com disse-me-disse, com picuinha. Com o jeito que você vai usar seu cabelo, o jeito que você vai usar sua barba. O modelo que você vai usar sua roupa. Se a questão sua com seu marido, sua com seus pais. Onde você vai passear, se você puder. Se puder ir na praia, aleluia. Vamos para trás, se puder ir para a beira do rio. Para a beira do mato, eu gosto demais também. Vai ser bom para cá ir para a beira do rio. Rio bom, você pode pescar e comer um peixinho lá na hora. Aleluia, vai ser bom para cá, gente. Se puder ir no salão toda semana, bom demais. Se não puder, vai uma vez por mês, vai. Mas muitas dessas pessoas, sabe por que inventaram isso? De inveja. Inveja. Eles não podiam ir e ficaram inventando coisas para os outros também não ir. Essas pessoas que ficam falando que tudo, essas coisas que nós desmentimos aqui, derrubamos, pelo poder da palavra de Deus, que não é pecado e eles falam que é, eles morrem de vontade de fazer. Eles ficam se coçando de vontade de fazer. Só que eles não podem. Então eles ficam falando que as outras pessoas que estão fazendo, ah, vocês vão para o inferno. só que não é assim que está escrito. O que faz mal nós vimos aqui. O que faz mal é o que sai de dentro. O que sai de dentro vem do coração. Então vamos vigiar a nossa boca. Vamos ter cuidado e melhorar a nossa fala. A instrução do livro de Deus é que a nossa palavra seja agradável. Que a nossa palavra seja doce. Que a nossa fala seja uma fala que vai edificar e ajudar a vida das outras pessoas. Se a gente não tiver nada de bom para falar, nada para ajudar um irmão, uma irmã, se a gente não tiver nada para ajudar a estender uma mão, a palavra de Deus nos orienta a ficar... calado. Porque até o tolo, escrito está até o tolo, é em silêncio se faz sábio. Ninguém vai descobrir que ele é tolo. Caladinho. Então, vamos prosseguir segundo a palavra de Deus. E, eu termino dizendo, se alguém aqui entre nós ainda não fez esse compromisso de público, que compromisso é esse, pastor Lindomar? Declarar que a sua vida, como está em Mateus 10, 32 a seguir, aquele que me confessar de anjo da humanidade, eu o confessarei naquele dia de anjo do meu pai e dos seus anjos. Aquele que me negar, eu o negarei lá. Então, o passo para a gente entrar nessa caravana de Deus, nessa família de Deus, é confessar publicamente essa testemunha que nós estamos recebendo o nosso Senhor, Jesus, como único Salvador. Confessar isso publicamente. Depois, o segundo passo, quando houver oportunidade, quem ainda não foi batizado nas águas, seja batizado nas águas. E o terceiro passo é estar congregando onde há uma comunidade, onde há uma congregação, que o líder, que o pastor, que alguém que está ali liderando, pregue, de acordo com o que está escrito no Novo Testamento, te dê liberdade para conferir se o que ele está pregando confere, e te dê liberdade de fazer pergunta. Porque em muitos lugares, a gente vai e não pode fazer pergunta, nunca pode fazer pergunta. É só engolindo, engolindo, engolindo. Então, é importante ter essa liberdade. Tem alguma coisa que não conferiu? Anote. Nós sempre ensinamos lá na nossa conversa. Anote. Marque tudo. E no final, venha, pergunte, questione, tire a sua dúvida. Porque dúvida não é de Deus. Dúvida faz mal. É importante tirar a dúvida e andar tranquilo, cabeça erguida. Amém? Então, eu quero convidar a todos para a gente estar, os que puderem, Malia está à vontade, Malia está um pouco dodói. Então, fica à vontade. Os que quiserem, puderem, vamos estar de pé nesta hora. Estaremos encerrando com oração. E eu quero perguntar aqui, entre os presentes, se todos aqui já fizeram essa confissão pública. Alguém aqui entre nós que ainda não fez essa confissão publicamente e quer fazer nesta noite, se quiser fazer essa confissão pública e dizer a partir de hoje eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente salvador. Às vezes, tu já recebeu, já tem isso no seu coração, já tem isso no seu entendimento, mas nunca falou diante de testemunha. O que está escrito é que precisa, pelo menos uma vez na vida, falar se eu quero. Eu estou falando publicamente. Eu recebo o Senhor Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida. A partir daí, vamos caminhar juntos, ajudando uns aos outros, sem invenções, de pecado, de acordo com a palavra de Deus. O que é pecado? É. Nós vamos pregar e ensinar. O que não é, não é. E nós vamos seguir juntos com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, falhas, e o Senhor vai completar em nós a obra, aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode. Amém? Então, se alguém desejar fazer esse compromisso, pode até, pode dar um sinal agora com a mão, ou, até o final, pode estar falando conosco, que nós estaremos orando e apresentando a sua vida diante de Deus. Amém? Amém? Todos compreenderam o que nós estudamos aqui? Amém? Amém? Mão Lúcio, nos leva o Senhor em oração. Ó Deus, nós oramos agradecidos ao Senhor. Que bem dizemos, ó Pai, pela sua palavra, que nos liberta, que tira dúvidas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus de amor. Que o Senhor nos ensina o que é melhor para vós. O Senhor nos tira do engano. O Senhor nos liberta e nos ajuda. E nos ensina em todas as áreas da nossa vida. Ó Deus, muito obrigado. que o Senhor esteja abençoando continuamente todos os Seus filhos e filhas que aqui vieram. Todos que aqui fizeram presente. Irmãos, irmãs, homem, mulher, moço, moça. Ó Deus, que o Senhor alcance eles e a vida deles, a família, a casa, o lar, os sonhos, o trabalho. Que o Senhor esteja estendendo as Suas bênçãos em todas as áreas da vida de cada um aqui presente. Em todos os sentidos. E que eles, ó Pai, levem algo do céu, algo do Senhor na vida dele e que sejam para ele uma grande bênção e que estenda para todos que os amam e o que eles amam também. Em o nome de Jesus, nos guarde, continue, Senhor, abrindo nosso entendimento, nos ensinando na Sua Palavra do Evangelho e que nós possamos destruir todos a nossa parentela, todos os nossos amigos e todos que puderam. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém.